Já estava esperando essa hora que passamos um ano assim nessa luta, esse Covid, graças a Deus eu fiquei gay, mas estou muito feliz que hoje chegou meu dia de vacinar. E agora a sensação com que é? Não tem nem explicação, mas explicação tipo... Até emociona, né? Até emociona porque eu perdi minha avó nessa doença e tipo, é muito ruim. Ela está lá do céu me olhando que ela está orgulhosa de minha avó.